Quando o jovem rico industrial, playboy Tony Stark, não está sob sua identidade secreta como homem de ferro, nas enormes instalações das indústrias Tony Stark, o seu gênio inventivo continua a produzir novas maravilhas da ciência eletrônica. Tais como o seu mais recente aparelho de raios riser, com novos e poderosos aperfeiçoamentos. Aperfeiçoamentos que farão dele o alvo de todos os malfeitores em toda parte. Por exemplo, vejamos os dois ocupantes dessa misteriosa lancha encorada bem próxima da costa. O cavaleão, o arqui-inimigo de mil e um disfarces, e o impiedoso Kraven, o caçador. Que arma formidável para caçar. Eu poderia acertar um cabelo a mil metros com um raio desses. Seus poderes hipnóticos então. Eu nem precisaria de disfarces. E poderia magneticamente implantar minha aparência diretamente nas mentes das minhas vítimas. Stark deve ter um modelo de Magneton Laser no seu laboratório. Penhaço Fatal. Quando o jovem industrial e aventureiro Tony Stark não traz voltas com a sua identidade secreta de homem de ferro, na enorme fábrica principal das indústrias Stark, o seu gênio inventivo continua a produzir novas maravilhas de ciência eletrônica. Tal como o seu dispositivo laser, recentemente tornado público, e que tem características novas e incrivelmente poderosas. Características essas que o tornarão o alvo de todos os malfeitores do universo. Por exemplo, pegamos dois ocupantes de um iate de cruzeiro, ancorado bem perto da costa. O camaleão, arquivelhaco de milhares de disfarces, e o implacável Kraven, o caçador. Mas que bela arma para uma caçada. Nova maravilha eletrônica de Stark. Dispositivo Laser Magneton. Isso em minhas mãos. E quanto ao poder hipnótico que tem, eu nem precisaria de disfarces. Eu poderia implantar a minha aparência magneticamente direto nas mentes das minhas vítimas. O Stark, sem dúvida, tem um modelo de Laser Magneton no laboratório dele. Rochedos da Morte. Versão Marshmallow, São Paulo. Quando o jovem industrial Tony Stark não está envolvido com seu personagem secreto, o Homem de Ferro, então, nas enormes instalações da fábrica Stark, seu cérebro inventivo está produzindo novas maravilhas da ciência eletrônica. Sua mais nova invenção é uma pistola laser com aplicações incríveis. Aplicações que farão dela o alvo de olhares cobiçosos por todos os cantos do mundo. Um exemplo, dois ocupantes de um iate ancorado próximo à costa. O leão, o grande mestre dos mil disfarces, e com ele o impiedoso Brutus, o caçador. Que arma espetacular para uma caçada. Com esse raio dá para acertar um fio de cabelo a uns novecentos metros. E quanto aos seus poderes hipnóticos, eu nem precisaria de disfarces. Poderia magneticamente implantar minha aparência na mente das minhas vítimas. O Stark com certeza deve ter um modelo do laser magnetônico no laboratório. E... E...